Muito bom dia pessoal sejam então muito bem-vindos aqui ao TradingView CIDRIVE com vocês para mais um update SP500 pessoal No seguimento do ultimo update que eu fiz, do ultimo análise que eu fiz a este ativo, mostrei aqui a possibilidade do nosso ter 1 a 1, 2 a fim de pôr uma 3, uma 4 e uma 5, mas depois de clarificar a contagem estava aqui com algumas dúvidas, estava aqui a bater mal com uma diagonal para terminar aqui uma onda 5, portanto para terminar esta onda 5 da 3 aqui com uma diagonal mas não se aplica e então com a ajuda do membro do nosso Trading Room o Luís Costa que me mandou aqui uma pivot que realmente me estava a escapar e é sim efetiva para o preço, portanto vou passar aqui a explicar rapidamente qual é o update então o que é que eu vejo aqui agora com uma recontagem, ou seja, um ajuste aqui nesta zona final portanto o nosso 1 da 1, 2 não mudou nada, 1, 2 segundo 1, 2, 3, 4 e 5 da 3 não mudou nada o nosso 1 da 4 não mudou, portanto o que mudou foi aqui este final este final mudou como? Vamos aqui passar a explicar agora então nós retraímos da onda 2, nossa suposta 2, nossa suposta 3, retraímos aqui aos 382 portanto aqui fizemos uma pivot, ponto, fomos aqui exatamente ao ponto ideal de retração para uma onda 4 portanto é aqui muito técnico, muito, muito técnico o SP500 sem nada a aclarar, portanto o caminho é short para baixo e o que me estava aqui a confundir seria onde é que eu iria arranjar o algo para, estava a ver o algo errado porque eu estava a ver o algo errado vou-vos então passar a explicar tirando aqui esta retração do meio que vocês já sabem que estamos aqui nos 382 portanto vou só mesmo esconder esta retração então o que é que me estava aqui a acontecer pessoal? o que me estava a escapar era o seguinte, nós começamos a tirar esta pivot aqui da nossa onda 4 começamos aqui a tirar targets e o que é que acontece? o que é que nós fazemos? eu vou explorar este texto do inicio nós estamos no topo, vemos a nossa pivot 0.5, não é? zona algorítmica, zona de entrada algorítmica sabemos que temos a atividade dos bots menos 2, 3, 6, magic move, estamos no target ok, voltamos a subir, então nós deixamos a nossa pivot, não é? ajustamos a nossa pivot voltamos a subir, se descermos aqui não temos qualquer apoio ao algorítmico, mas se mantermos aqui a nossa pivot descermos aqui, temos o nosso 0.5, mas falhamos fazer o target e isto aqui queria então, mas porque é que falhamos fazer o target se não temos nada para a esquerda que seja estrutura ou algo que nos impeça de fazer o target pois é pessoal, isto há algo que nos impede de fazer o target e é ok ao invés de nós prolongarmos esta pivot para cá neste preciso momento teríamos que prolongar esta para trás e trazer esta também sim para a frente e aí temos aqui target, estão a ver? temos aqui ponto algorítmico portanto aqui falhamos aqui falhamos nesta estrutura, não é? não fizemos aqui, fizemos um front run portanto ok, vamos dizer ok, fizemos um front run foi aqui um front run de quantas dólares? 183... 183 é... ah, não foi muito portanto vamos aqui falar de 12 dólares 12 dólares no SP500 não é nada portanto vamos considerar que o algo foi um front run ou algo ok, está feito mas nós ficamos sempre assim ok, passamos aqui acima dos 65 não nos estupamos nos 0,70 ok, também portanto podemos dizer que os algo ainda estão em apoio ainda estão em funcionamento aqui vou pôr aqui a linha dos 0,70 para que percebam o meu ponto de vista portanto 0,70 estão a ver aqui portanto nós estamos ainda dentro de uma zona onde muitas vezes é considerada como zona algorítica porque o pessoal mete as topes acima dos 0,70 portanto a pivot sim ela está válida a trade é a mesma, o bot é o mesmo mas temos aqui o nosso o nosso target mantém-se aqui em baixo nos 2.172 mas se puxarmos aqui abaixo esta pivot só aumenta esta pivot cá abaixo nós perdemos nós perdemos o nosso apoio algorítmico então ajustamos ajustamos as nossas duas pivots então aí passamos a ter o apoio algorítmico estão a ver aqui uma week e o preço puxou e agora entrou logo em descida em declínio tem vindo a declinada de ontem isto foi algo que me escapou completamente e eu tive short aqui em cima e acabei por fazer um scalp só enquanto podia ter deixado a trade regular portanto estão a ver que por vezes quando nós estamos com dúvidas na contagem isto cria-nos certas confusões eu cheguei a um ponto que disse ok se calhar terminamos isto estamos a começar uma onda impulsiva mas isto é um claro A B A B C em expanded flat para uma onda 4 portanto estão a ver aqui nós temos aqui o nosso algor 2019 em confluência com o nosso 0.5 da estrutura completa se eu for aqui ao diário esta é a nossa estrutura completa o low 2009 estão a ver 0.5 portanto o nosso bottom o nosso baixo 2009 o nosso top temos aqui o algor estão a ver para terminar a estrutura isto está claro que nem a água agora para mim estava aqui uma confusão porque normalmente quando uma cabeça pensa pode pensar bem mas duas ou três pensam melhor portanto então agora aqui está claríssimo como a água nós temos aqui a nossa onda 5 da 3 terminada terminamos assim de certa forma em o que não é muito muito comum mas nós temos que ver que terminamos aqui a onda impulsiva onda 1 1 2 3 impulsiva temos aqui as 5 sub-ondas 4 depois fizemos 1 2 3 4 e 5 da 5 da 3 aqui em zig-zag em zig-zag em expandida em flat expanded flat ABC para A4 382 da estrutura geral da onda 1 2 vocês já viram e onda 5 se a gente ver outra coisa só para terminar este update quero deixar bem curtinho pessoal para que vocês percebam se eu tirar daqui então as vezes as ferramentas não funcionam como mais quer se tirar daqui aqui a nossa extensão nós terminamos a nossa 3 aonde? exatamente nos 1.75 foi técnico extremamente técnico então se nós fazermos a nossa extensão a 1.75 sabemos que temos que puxar agora da nossa 0 a nossa 1 a nossa proposta 4 fazemos uma extensão temos os 100% portanto que agora sabemos que ao termos uma onda 3 estendida vamos ter a 5 praticamente poderá fazer 100% o mesmo comprimento a onda 1 portanto temos aqui exatamente em cima do target zona extrema de confluência do preço zona extrema de confluência para fazermos então a nossa onda A da nossa retração portanto para fazermos aqui a nossa onda A da nossa iniciação de O aqui vamos ter a nossa onda 5 pronto e isto sendo 1,2,3,4,5 de um A poderámos fazer o B iremos meter-lhe um C depois com mais calma portanto para já é isto que eu vejo acho que para mim também vou-vos ser honestos para depois ter demorado 9 anos a corrigir as ondas prévias esta correção tão pequena e tão pouco tempo é um pouco estranha também não é a 100% de confiança nós podemos estar aqui ainda a fazer a onda a onda 1,2,3,4,5 da onda 1 da onda 2,3,4,5 e isto ser aqui uma correção gigantesca que leva uns 2 ou 3 anos eu não sei isto só estou a especular agora mas aqui está claro que estamos claramente a caminho da nossa quinta onda portanto aqui claro, claro que temos aqui também o Fib Channel portanto nós vamos calcular nós queremos procurar a nossa onda 5 não é? queremos procurar a nossa 5 então nós temos que fazer o que? nós temos que pôr o nosso Fib Channel conforme eu explico no meu vídeo Fib Channel da nossa onda 2 a nossa onda 4 a nossa proposta 3 e teremos isto tudo ajustado aos extremos atenção pessoal aos extremos das ondas isto aqui é a onda sub 2 a onda 2 é aqui em cima portanto é aqui que vai ter que ser nem corta ali o corpo não interessa aqui ao extremo aqui ao extremo e procuramos 5 ela não vai andar assim ela é também assim não vai cair direito para cá para baixo espero eu portanto ela a andar poderá vir aqui a alguros nesta zona dentro deste canal terminar a onda 5 se não depois poderámos ajustar com 50% do canal 100% do que for dependendo de como a estrutura se forma ok pessoal fica aqui um pequeno update hoje é quinta-feira vamos ver como é que o mercado se porta hoje e amanhã sexta-feira segunda-feira depois volto com mais um update no SMP para os interessados para já a estrutura agora parece-se muito clara termos terminado aqui a onda 5 da nossa onda 3 vamos ver se sim eu estava aqui a bater mal com a diagonal e porque aqui e porque estava e porque estava e por vezes nós temos que olhar para trás e ter dois pais de olhos extra ou 3 ou 4 ajuda sempre portanto Luís muito obrigado da minha parte por este teu ponto aqui foi muito bem visto é bem provável que esteja em jogo e já o iremos confirmar se realmente fizermos o target foi spot on ok a todos continuação de um excelente dia continuação de uma boa semana se gostam do meu trabalho já sabem youtube trading view psi drive trading entusiastos no telegram para os interessados a todos continuação de uma excelente semana e vejo-vos no próximo vídeo